Eu sei o segredo do esporte desta temporada, que até o momento é maravilhosa. Eu sei o segredo. Você não sabe o segredo do esporte estar assim tão bem na temporada? Gente, está nas vistas de todo mundo, só não vê quem não quer. Vamos falar mais sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Dê uma olhada nesses dois vídeos. Foram duas entrevistas, entre aspas, com o Gustavo Coutinho, porque o primeiro vídeo é da TV Esporte. Após um jogo, após um jogo, a menina vai lá, fala, e aí, Coutinho, não sei o quê. E ele vai ali dizer algumas coisas. E o segundo vídeo, os créditos, é da Rádio Jornal, que o Coutinho esteve esta semana no programa, que tem na Rádio Jornal, que eu esqueci o nome agora, ele foi entrevistado, fora esportivo. Me lembrei, ele foi o entrevistado do João Vítor Amorim no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. Então, os créditos vão para a Rádio Jornal. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do canal da Rádio Jornal no YouTube, caso você queira seguir a Rádio Jornal. É muito futebol por lá, tá? Muito futebol mesmo. Então, ó, presta atenção nessas duas, entre aspas, entrevistas aí, porque um é um bate-papo e o outro foi saindo ali do jogo e tal. Presta atenção no que o Gustavo Coutinho vai falar. O mais importante é quatro vitórias no esporte. Acima de gols do Coutinho, está a vitória no esporte. Conseguimos quatro vitórias consecutivas, coisa que o clube não conseguia há muitos anos, né? Mas isso a gente não pode parar por aqui, a gente tem que querer sempre mais. O máximo que foi quatro vitórias, agora não vamos buscar na tinta então, vamos buscar na sexta e tudo mais, sempre. Eu queria saber do ambiente do esporte, como é que tá? Me parece um ambiente muito leve. Ano passado você não tava, eu percebi um time bom, mas um ambiente um pouco carregado. Nosso grupo, cara, a gente olha assim, eu não tenho vaidade, cara, sabe? O sai o Alan Ruiz, entrou o Titi Ortiz, o Titi Ortiz na primeira jogada faz o gol, né? Faz um gol. O Alan Ruiz dá um salto do banco, sai correndo, como se o gol fosse dele, sabe? E é esse o sentimento que a gente tem, velho. A gente torce muito um pelo outro, sabe? A gente vê no nosso próximo ali, no nosso companheiro de profissão, nosso companheiro ali que divide clube com a gente, assim, como se fosse a gente mesmo, sabe? O Zé vai voltar, né? Logo, logo ele tá de volta. E o sentimento que a gente tem assim, um com o outro, né? Ele tava aqui a semana passada, o último programa ele tava aqui. O sentimento que a gente tem assim, tipo, ele fazendo o gol é como se eu estivesse fazendo, sabe? Porque é o esporte que tá fazendo o gol. Todo mundo sai ganhando, não tem quem saia perdendo. A gente olha muito com empatia pro outro, sabe? Pelo momento que o outro vive e tudo mais, né? A gente se abraça, a gente gosta muito um do outro, assim, todo o grupo, todo o grupo, né? O Tite faz o gol, o Lucas Lima não tinha nada nem dar a volta no estádio ainda. Não tinha nem ido pro banco. Bandeirinha mesmo ele ficou. Foi todo mundo, abraçou ele, correu, né? Assim, o nosso grupo ele tá cada vez mais, um elevando o outro, um elevando o outro, um elevando o outro. Ah, cansou, abaixou o ritmo. O Mariano troca e sobe o ritmo novamente e vai em busca novamente do gol. O Barleta entrou e fez dois, sabe? E todo mundo comemorando, todo mundo junto, sempre comemorando junto, né? Sentindo muita alegria pela felicidade do outro. E foi muito o que eu falei no começo, né? Cientistas chamam de lei da atração, outros falam de lei da semeadura. Eu vou pra Bíblia falar da lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe, aquilo que você deseja pro próximo, volta pra você. Não tem como. Não tem como você... A Bíblia fala que não tem como você, nas minhas palavras, né? Ser um pé de manga e dar o fruto da goiaba. É impossível. Então, aquilo que você deseja pro próximo, volta pra você, cara. E aí? Se ligou ou não? Se ligou no que o Gustavo Coutinho disse? Cara, nos dois vídeos, ele colocou o esporte na frente dele e do elenco. Ele falou que o mais importante era a vitória do esporte. Porque se o esporte ganha, todos ganham. Este é o grande segredo do time de Mariano Sosso. É um deles, né? São vários segredos. Primeiro, pagar em dia. Yuri Romão tá conseguindo pagar rigorosamente dia-folha dos jogadores do esporte. Elenco, comissão técnica, funcionários. O esporte hoje está saneado. Tá conseguindo pagar as dívidas, tá fazendo uma coisa aqui, tirando aqui, colocando ali e tal. Claro, teve sorte de que entrou um dinheiro no esporte esse ano também. Faz parte do processo. Mas a folha tá em dia. O salário tá em dia. Depois, outro segredo. Os jogadores que estão aí, nesse elenco do esporte, talvez até não tenham escolhido o esporte. Talvez pensaram assim, pô, vou pro esporte. Não sei, vou, não vou. Acabou indo. Que foi o caso, aparentemente, do Lucas Lima. O Lucas Lima meio que, a princípio, não queria vir, mas acabou voltando pro esporte, né? E o cara tá feliz. Tá feliz no esporte. Você olha as fotos do Lucas Lima. O Lucas Lima tá feliz, cara. Ele comemora os gols com os amigos, mesmo estando fora de campo. Vocês viram aí o exemplo do último jogo agora. O gol do Tite Ortiz. O Lucas Lima já estava saindo pela lateral. Ele voltou pra comemorar com o cara, fez aquela dancinha assim, se abraçou. Cara, tá feliz. Você vê os gringos, o próprio Tite Ortiz. Você vê o Fabrício Domingos. É sorriso de orelha a orelha, velho. Sabe, o cara tá feliz. Gustavo Coutinho, que já tinha passado pelo esporte em 2022, deixou uma ótima impressão. Naquela altura, estava emprestado pelo Fortaleza. Aí, acabou não ficando. Deixou saudade em boa parte da torcida do esporte. No ano de 2023, muita gente falou, pô, o Coutinho podia estar aqui e tal. E ele metendo o gol lá no Atlético Goianiense. Foi artilheiro da Série B pelo Atlético Goianiense. E aí o esporte foi no final do ano e comprou o cara. E hoje ele tá feliz. Ele é um dos artilheiros do Brasil, gente. Coutinho tem 13 gols. É um dos artilheiros do Brasil. E ao lado de Lucero, ele é artilheiro do Nordeste. Se não me engano, o Lucero tá com 12 gols. O Coutinho passou ele. Tá com 13. Posso estar enganado, mas é algo desse tipo, tá? O cara tá feliz. Vocês, você vê um Kaique França feliz. Você vê um jovem revelado agora pelo esporte, o Pedro Lima. Times europeus atrás. Vocês pensam que os jogadores do esporte, vendo e ouvindo e lendo Chelsea, Real Madrid, Fulano, Cicrano, Grupo City, tudo atrás do Pedro Lima. Vocês acham que isso não contagia eles também, não é? Vocês acham que um Gustavo Coutinho não pode dizer assim, Porra, se estão atrás do Pedro Lima, vão jogar bola. Podem vir atrás da gente também. Vocês acham que eles não conversam algo desse tipo, não é? Isso tudo contagia o grupo, gente. E outra, o time do esporte é unido. Unido. É um elenco unido, cara. Você não vê briga. Você não vê confusão nenhuma. Você não vê fofocalhada. Nada. Nada. Os caras estão unidos, porra. Os gringos que estão no esporte hoje, Alain Ruiz, Fabrício, Tite, Tite Ortiz, eles se uniram com os brasileiros. É uma equipe unida. É uma família, velho. A comissão técnica do Mariano Sosso, Mariano Sosso, no campo, o jogo está rolando, ele fica assim, ó. Bola, bola, bola. Corre, corre. Vai, vai, vai. Tira isso em cima, em cima, em cima. Vocês nunca viram, não? Parece um louco na linha de fundo. Ele parece, ele quase entra em campo para jogar com os caras. Ele está ali o tempo inteiro ativo, enérgico, jogando com a galera, porra. Diferente de um treinador que fica assim, ó. Não é uma mosca morta. Ele é um treinador que está ali, ó. Ó. Pau. Vai, 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 vai. Vai, em cima, em cima, em cima. Chuta, chuta, chuta. Ele está jogando com o time, porra. Tudo isso contagia o elenco. O que o Gustavo Coutinho falou, nesses dois vídeos aí que vocês viram, é o retrato do esporte. É o segredo do esporte, gente. O esporte, os jogadores abraçar a causa. Eles querem, talvez, muito possivelmente, conquistar a Copa do Nordeste. Talvez eles queiram também conquistar um campeonato brasileiro, alguma coisa, seja uma Copa do Brasil ou um campeonato brasileiro da Série B. Ó, gente, funciona da seguinte maneira, tá? Você pode até rir de mim, você que está vendo esse vídeo. Mas funciona assim. O esporte pode até não passar pelo Atlético Mineiro no próximo dia 22. Mas o esporte ainda não está eliminado da Copa do Brasil. E se o esporte conseguir, no dia 22, meter uns 2x0 no Atlético Mineiro na Arena Pernambuco, ganhar nos pênaltis e passar para as oitavas de final, ou meter uns 3x0 no Atlético Mineiro, não sei. Se o esporte conseguir passar pelo Atlético Mineiro, segure que o esporte vai muito forte nas oitavas de final. Muito forte. Na Série B do Brasileiro, este elenco está focado para dar o título ao esporte. O esporte é disparado o líder da competição hoje, no momento que eu gravo esse vídeo. Tem 13 pontos. Na frente do Goiás, na frente do Santos e do América Mineiro, no momento que eu gravo o vídeo, tá? O esporte vai jogar com o Fortaleza no próximo dia 26, domingo, na Arena Pernambuco. Esse dia, eu tenho certeza que a Arena Pernambuco vai estar cheia. Aliás, o esporte vai jogar contra o Ituano hoje. Eu tenho certeza. O esporte deve ganhar esse jogo. O Ituano é o último time do campeonato. Não ganha de ninguém há 10 jogos. O esporte deve ganhar do Ituano hoje. O jogo é lá, na casa do Ituano, mas o esporte deve vencer. No próximo fim de semana, o esporte vai jogar com o Havaí. Se o esporte vencer hoje o Ituano e vencer o Havaí no próximo fim de semana, cara, eu acho que o esporte coloca uns 3 ou 4 pontos de vantagem em cima do Goiás, do Santos, do América Mineiro. Aguarda o que eu estou falando, tá? Aguarda. E aí, cara, eu não tenho dúvida nenhuma que no dia 22 a torcida vai, a torcida vai para a Arena Pernambuco colocar pelo menos umas 35 mil pessoas na Arena Pernambuco para apoiar o esporte contra o Galo. O esporte vai para cima do Atlético Mineiro. O esporte vai para cima e a torcida vai junto. E se o esporte, cara, passar pelo Atlético Mineiro no dia 22, segura a Fortaleza. Porque o esporte vai com muita fome para cima do Fortaleza no dia 26. Se por acaso o esporte foi eliminado da Copa do Brasil no dia 22, não tem problema não. No dia 26, eu tenho certeza que a Arena Pernambuco vai estar lotada para a gente vencer o Fortaleza e ir para a final da Copa do Nordeste. Portanto, o torneio menos provável para o esporte seguir à frente é a Copa do Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta que este elenco, ele quer ganhar a Copa do Nordeste e quer ganhar a Série B do Brasileiro. E isso pode acontecer este ano, tá, gente? Pode acontecer. Tudo bem que na Copa do Nordeste talvez a final seja com o Bahia. Até lá a gente vê que o Bahia também está jogando o fino da bola. É vice-líder da Série A do Brasileiro. Mas o segredo do esporte desses jogadores é a união. A união. Acredite. É um combo de vários segredos. E a união colocando o esporte acima dos jogadores é que está fazendo esse time ter sucesso por enquanto. Deixa aqui teu comentário. Deixa like. Se inscreve no canal. Tchau.